Ilha Comprida vai tremer Vem aí, o primeiro grito de carnaval, rancho pé na areia com trio elétrico de tudo A Vanessa, e aí Vanessa, é sábado e domingo É muita loucura que eu faço no carnaval É muita loucura que eu faço no carnaval É só botada, botada, botadinho tchau É só botada, botada, botadinho tchau Botadinho tchau, botada, botado, botadinho Bota de Itchau Bota da, bota da, bota da Bota da, bota da, bota da Bota de Itchau Não existe amor Amor de carnaval Bora Bora Valei tchau Ilha comprida Vai tremer Vai tremer Vem aí O primeiro grito de carnaval Rancho Pena Areia Com o trio elétrico De tudo Dias 18 e 19 de fevereiro Sábado e domingo Das 14 às 18 horas No Rancho Pena Areia Avenida Beira Mar Número 5600 Balneário Araçá Traga sua família e amigos Para o ambiente familiar E com muita animação Primeiro grito de carnaval Rancho Pena Areia Aboio Prefeitura Municipal de Ilha Cumprida Deduto Carro de som e trio elétrico Aiborés Marcas e patentes Telefone 0300 100 mil Vela Massa Pizzaria Pizzaria Estiraria Avenida Beira Mar 12.350 Balneário São Matinho Ilha Cumprida Telefone 13 99662 6668 A explosão loja de variedades Em quatro endereços Para você na Ilha Cumprida Telefone 13 3842 2095 E Guimarães Contabilidade Telefone 15 32 34 50 03 Primeiro grito de carnaval Rancho Pena Areia Em Ilha Cumprida Participe Avenida Beira Mar Número 5600 Trabalhando, filho Trabalhando Primeiro grito de carnaval Rancho Pena Areia Pessoal Vamos todo mundo pra lá Avenida Beira Mar 5600 Balneário Araçá Areia Avenida Beira Mar Número 5600 Balneário Araçá Traga sua família e amigos Para o ambiente familiar E com muita animação Primeiro grito de carnaval Rancho Pena Areia Apoio Prefeitura Municipal De Ilha Cumprida Participe Ilha Cumprida Vai tremer Rancho Pena Areia Venha, filho Caminhão 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 Só no arzinho Condicionado Palminhas, quero ver Tchau, 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 tchau Palminhas Cadê a palma? E aí, cadê a galera aqui do palco? Tá de cima E aí, patroa Vamos dar uma salva de palmas para a Vanessa, organizadora do evento E aí, cadê a palma? 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 Música 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 É número 2 Música É número 3 Música Música Olha como finalizar velocidade 5 Música 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 Não é? Chama o segurança! Chama o segurança! É! 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 Quem é o bote, mas quem... Agora você quer, né? Oi! Você me deixa doidê! Ó, lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Quero ver! Vai! Vamos! Vamos! Quero ver! Mancha o pé na areia! Pode entrar! Seguindo! Vamos! 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 Mancha o pé na areia! Chega aí! Pode entrar! Seguindo! Eu me queira ela! É! O nosso amor na última jornal! É! É! Além do exibido! É! 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 Sozinho com você! É! 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 É!